A festa junina é uma das celebrações mais tradicionais do Brasil. Uma mistura de danças, comidas e bebidas típicas, marcadas também pela fogueira, as bandeiras coloridas, entre outras coisas. E muito desta tradição se deve exatamente pelo misto de culturas que formaram essa festa. A base da celebração aqui no Brasil é europeia, afinal, trata-se da homenagem a São João, Santo Antônio e São Pedro. Porém, a origem em si não estava ligada aos santos. As festas ocorriam frequentemente na Europa para celebrar a mudança de estação da primavera para o verão. Lembrando que no Hemisfério Norte, o verão começa no final do mês de junho. Eram celebrações para deuses da natureza e da fertilidade, para enterem fartura nas safras e afastar qualquer tipo de praga. Para isso, ocorriam festas comunitárias com muita alegria e variadas comidas. Depois, o cristianismo passou a se tornar a principal religião da Europa. No entanto, por ser algo tão popular, a igreja católica não conseguia acabar com a festa, considerada pagã por adorar a outros deuses. O caminho, então, foi incorporar ao calendário católico, mas em vez de ser uma festa de celebração a deuses da natureza, passaram, então, a ser festas para os santos. As festas passaram a ter também procissões e missas, além das danças e comemorações populares. Essas festas, então, chegaram ao Brasil no século XVI, trazidas pelos portugueses. Inicialmente, celebrações puramente religiosas, mas que foram sofrendo influências de tradições indígenas e afro-brasileiras. Inclusive, cada região traz uma influência diferente. Da cultura indígena, por exemplo, foi o uso das fogueiras, que remete aos rituais indígenas de agradecimento à colheita. Outra referência é a comida típica da festa junina, com o uso do milho, mandioca, amendoim e batata doce, que sempre fizeram parte da alimentação das comunidades indígenas. Há, inclusive, registro dos povos Cariri, Tarairiu e Tupi, que também faziam celebrações com danças e comidas típicas à base de milho para agradecer a colheita. Já da influência africana, estão as danças, músicas e instrumentos utilizados, como o tambor e a zabomba. Além disso, estilos musicais, como o baião, o xote e o arrasta-pé, são estilos musicais que sofreram influências, tanto da música portuguesa, como também das batidas indígenas e africanas. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.